Amigos do YouTube.net, TV Centro-Sul, me conto nesse momento aqui em frente ao rio Joguaribo, o barco vem chegando agora com os passageiros, ao destino, ao Barro Alto, que showar o Barro Alto, muito movimento de manhã pra cá, que tá passando só o barco, né? Amigos da TV Centro-Sul, vocês observam de manhã pra agora, às duas e pouco aqui, o nível das águas aumentaram bastante, muito mesmo, e continua aumentando aqui em frente ao Barro Alto. Então, muita água pra chegar aí na cidade do Iguatú, destino ao nosso querido Oroes. Edmundo, repórter das águas, levando informações para os grupos de WhatsApp e para o Iguatú.net, a TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net.